Tem duas atualizações. Tem uma atualização encriptada com a mesma versão do Z-America S1001. Uma 109-16794-20XXXXX3. Com 3.1M. Essa aqui não está funcionando. Eu já testei ela e não está funcionando. Aí saiu outra do S1000U em cripto 109-16794-20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX com a Acid S2. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL